Música 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 Será que está com saudade dele? Aí, ó Vou ter que comprar outro pra mim Música Música E aí, galerinha que assiste o meu canal Tudo beleza com vocês? Olha, pessoal Vocês acompanharam aí, né? Aqui no vídeo anterior A gente colocando, ó Abrindo, né? O momento que chegou esse escapamento pra gente, né? Lá do meu mano Ganso, da GRS Olha aí, galera, que top, né? Pra quem não viu aí Dá uma olhadinha aí no vídeo anterior Né? Esse escapamento aí Nosso mano Ganso Deu uma patrocinada pra nós aí Muito obrigado Meu mano Ganso aí Da GRS Muito obrigado aí pelo escapamento Queria mandar um grande salve aí Meu parceiro Rick lá da Autogiro É, Rick, esse dinamômetro aí Que vontade eu ia aí passar meu protótipo aí, hein? Que vontade aí, Rick Então, pessoal Eu não liguei, pessoal Apenas dei continuidade no vídeo, né? Olha, pessoal Não liguei a minha moto, tá? Não liguei mesmo Tá da mesma maneira que eu coloquei Vocês vão ouvir o barulho juntamente comigo Vamos ligar, pessoal? Vamos ligar a Autogra aqui? Tô curioso, pessoal Tô curioso aqui pra ouvir o barulho desse menino aqui Tá? Muito curioso mesmo Peço que vocês metem o dedo no like aí Deixa o like pra poder estar ajudando o vídeo Lembrando Lembrando Que nesse Nesse protótipo Hoje eu estou usando O módulo do meu mano bio Né? Do bio preparações Lá de Goiás Chegou esse novo módulo pra mim aí Que está aqui, tá, pessoal? Na minha A minha motoca aqui, ó Né? Módulozinho do bio preparações Eu vou estar passando também dele aí O Instagram dele Se você quiser Adquirir O módulo do meu mano bio Né, pessoal? Muito top, galera Muita mudança mesmo com esse módulo Tá, pessoal? Gente, teve pessoal aí que falou que Eu falei mal do bio aí no vídeo anterior Conversa fiada, tá, pessoal? Conversa fiada Pelo contrário Eu falei, galera Que não é fácil Fazer um acerto de uma preparação Né? Com o módulo a longa distância Não é fácil, pessoal Não é fácil não, tá? E Segunda tentativa Ele já bateu Certinho, galera Top demais E nós vamos estar ligando agora Tchau Top demais, pessoal Top demais, demais, demais Mesmo Que barulho e luxo Vamos ver aqui Acertar aqui certinho E aí E aí É, galera O bagulho gira, tá? E o bicho berra também, tá? E aí, bebê Fazer um testezinho aqui agora Ó Já é outro dia, tá? Outro dia Meu protótipo tá ali, ó Debaixo da É o mesmo dia Ó Minha moto tá ali Tá, galera? Hoje é dia Deixa eu ver aqui Hoje é dia Primeiro de outubro E quem vai testar o protótipo hoje Nós vamos ligar aqui Novamente Quem vai testar é Gato Russo Não vai não É Ó Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui A minha twister aqui E vamos Vamos botar aqui Pra ligar aqui Ó, galera Já liguei aqui O protótipo aqui Gatinho tá aqui do lado Aqui, ó Gato Russo vai botar o capacete Pra dar uma volta nela Né? Mas é que nós vamos mostrar O barulho pra vocês Aí tá uma acelerada legal Segura aí, Gato Russo Pra nós Resposta assim Tá brava É, é Ciclo comando câncer Tá Não masca não, galera Não masca não E aí, gatinho? Ah, pode gostar O bravo Tá Ele não masca não Não masca não Masca, ele é chiquete não Grande salve aí, ó Vai, gatinho É o gato Deixa eu ligar aqui, galera A câmera aqui pra Gato Russo aqui Calma aí Vai, gatinho, vai Botar o capacete ali De Ayrton Senna A câmera já tá gravando Tá gravando aí, ó Gravando vocês Vê lá, gatinho Vamos lá, vamos lá Tá um teste, ó Ó, vai Botar o capacete aí Carvalho, tá caceta Catinho, vai aí Dá o capacete aí Pra dar uma volta aqui fora ver como é que vai ficar logo quem para testar né gatinho galera que estava com saudade dele tá demorando hein gatinho tá bravo hein o gatinho gosta não né e aí e aí e aí e aí tá bravo e aí tá igual um cavalo caboclo e aí 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 lembrando que chegou pra gente aqui do meu parceiro né, logo logo esses daqui vocês vão conseguir aí pelo Mercado Livre beleza, não está disponível ainda, ele me mandou mas não está disponível ainda beleza, mas esse chip de combustível aqui, vocês já encontram aí no Mercado Livre, chip, vocês colocam aí no Mercado Livre, chip de combustível para Titan 150 que vocês vão encontrar olha aí ó muito top, muito fácil de ser instalado, pessoal beleza, muito fácil mesmo a gente vai estar instalando ele em uma moto para mostrar para vocês mais uma vez já tem vídeo aí mostrando e nós vamos estar instalando também esse hallmeter aqui na minha moto também e vamos estar mostrando o passo a passo esse daqui veio para meu protótipo olha aí ó top demais hein isso aí aumenta 5KM na moto é capítulo ô gatinho rapaz tem muita gente perguntando aí cadê a moto que você vai lançar ou não ó galera tá tá doida já querendo saber se você vai lançar a brava ou não vai ó tem que tem que botar alguma coisa aí para dar um pau nessa galera aí tem muita gente falando muito aí a galera tá de maldade é, tem muita gente de maldade aí não vê 70 não vê 190 não vê mais não não vê mais não não vê mais não a galera tá todo mundo de maldade pessoal então é isso aí galera muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o vídeo até agora você que não deixou o like aí no vídeo deixa aí para poder dar uma fortalecida pessoal se você está chegando no canal aí se inscrevam e tamo junto aí galera fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tamo junto pessoal tchau